Mostrar aqui pra vocês, ó, essa aqui é uma 12, a mesma que esta aqui. Essa aqui ela tá com acabamento original, pavonado, ó, pra vocês verem a diferença. Essa aqui, ela tem que viver em óleo, por mais que ela está aqui na loja, ninguém quase pega nela, mas mesmo assim ela corre o risco de aparecerem pontos de óxido. A partir do momento que você realiza o tratamento da cerâmica, você não corre mais esse risco. O acabamento em si, ó, como vocês podem ver, esse aqui o cliente ele escolheu uma cor um pouco mais fosca, mas é muito pouca a diferença de uma pra outra. Mais varia do brilho, essa aqui tá banhada em óleo pra evitar a corrosão. Essa aqui, em comparação, já não precisa mais isso, não precisa tá banhada em óleo. Ó, pra vocês verem, eu vou apanhar. Uma do lado da outra. A partir do momento que você faz o revestimento cerâmico, você já não precisa ficar se preocupando com óxido. Então, você pode tranquilamente dar uns tiros aí, guardar a sua arma sem muita preocupação. Agora, essa aqui, você, só do fato de você encostar nela com a sua mão aqui, suada, já corre o risco de pegar ferrugem. Então, por isso, recomendo sempre o tratamento da CeraCode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto